Fala, bombitas e bombitas! Espero que vocês estejam bem. Bom, esse é um dos dias do ano que eu mais gosto, que é quando tem anúncio de expansão nova e assassinato no Castelo de Náfria é a nova expansão, que vai entrar aqui dia 2 de agosto, né? Falta um mês ainda, basicamente. Mas a gente já fica aqui com o quê de mistério, suspense, coisas macabras, que é o que eu mais gosto dessas expansões. Deuses antigos tinham essa pegadinha ali também, né? E eu adoro, acho que fica muito da hora. E agora vamos dar uma olhadinha no trailer junto comigo, que eu ainda não vi também. Porque daí a gente consegue comentar melhor como que vai ser tudo isso daí. Deixa eu pular. Boas-vindas a Reventret. Nesta hora tremenda em que olhos espreitam. Com intenção horrenda. Pois eis que uma mão sombria tirou-me a vida. E com que brutalidade sem fim me foi subtraída. Então entra em cena o Murlock Investigador. Para desvelar o mistério e prender o malfeitor. A ânima se espraia por todo o chão, iluminando os convívoes que se encontram no Saguão. A motivação é ruim por natureza. Ódio, poder, vingança e avareza. Esperamos que o herói encontre cada pista que leve a verdade por trás da trama sinistra. Junte-se ao nosso grupo soturno e egrégio. Escolha uma senda, mas sem dar privilégio. Pois alguém há de sofrer por certo. Quando quem matou... Denatrios for descoberto. Eu adoro quando as expansões são assim. E é isso, né? Essa expansão basicamente vai girar em volta de quem matou o Sirdenatrios. E pelo que eu entendi são 10 suspeitos. Ou seja, cada classe vai ganhar uma carta dos suspeitos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras-chave, mecânicas novas e coisas que vão entrar dentro do jogo. Porque, olha, tem coisa muito bacana. Pelo que eu vi, assim, tipo, coisas bem frescas mesmo que nunca houveram dentro do jogo. Aqui fala, né? Que são os 10 suspeitos. E a nova palavra-chave se chama Embuir. Ânima extraída das almas perdidas. Abastece as terras sombrias e aqueles que a consomem. Cards com a palavra-chave Embuir fica na sua mão e absorvem ânima de lacaios aliados que morrem. Um lacaio com Embuir se transforma em uma versão mais poderosa se estiver na sua mão. Quando um certo número de lacaios aliados morrer. Embua os seus cards para alcançar seu potencial máximo. Ou seja, né? Por exemplo, a porta das sombras. A gente vê aqui que ela compra um feitiço. Ela custa um mano e ela faz isso. E aí, se você usa o Embuir. Ou seja, se dois lacaios seus morrerem, né? E essa carta estiver na sua mão, ele adiciona uma cópia temporária dele à sua mão. Ou seja, ele compra um feitiço e ainda tem uma cópia temporária. Temporária eu não sei quanto tempo, né? Um turno, dois, não sei. A gente vai descobrir depois, né? Eles vão provavelmente mostrar como que tudo isso vai funcionar. E agora também tem essa carta aqui. O Sacerdote dos Mortos. Dois manas, dois, três. Provocar. Ele já tem esse status, né? Ele custa dois manas e é um dois, três. Com provocar. E se você tiver três lacaios mortos enquanto essa carta estiver na sua mão, ele recebe mais dois, mais dois. Então é isso, né? São efeitos poderosos. Só tem que ter um pouco de paciência. E quando a Blizzard falou que as expansões dela iam ser board-based, né? Agora a gente entende mais ainda. Porque faz muito sentido. Porque tem que ter lacai no board. Tem que matar a lacai. Morreu os lacaios pra você poder fortalecer a nova palavra-chave que é imbuir. E a parte mais interessante, que mais me chamou atenção, na verdade, são os novos tipos de cartas que são os lugares, gente. Como assim? E é basicamente, cada classe vai receber um lugar, né? Do castelo de Náfria lá. E aí cada lugar vai fazer uma coisa diferente. Por exemplo, esse de guerreiro, que é de um mana, profundezas sanguinárias. E ela causa um de dano a um lacaios. E concede mais um de ataque pra ele. Então você baixa esse lugar por um de mana. E aí você pode usar ele gratuitamente durante o seu turno. A única coisa é que ele tem durabilidade. Então assim, você só pode usar ele três vezes. Então usem com sabedoria. E tem o poço de lodo, que é de... Xamã, né? Ai, gente. Eu tenho um bug mental que vocês não têm ideia. Pra essas cores de classe, eu sempre me confundo muito. Mas basicamente, né? Humana também, né? Transforma um lacaio aliado num lacaio que custa um a mais. E tem três de durabilidade. Aqui tá falando que vão explicar certinho como que vai funcionar os lugares dia 1º de julho. Então dia 1º de julho aqui no canal também a gente vai falar sobre isso. Mas basicamente aqui, se eu não me engano, tem uma coisiquinha. Deixa eu colocar na outra câmera. E a gente vê aqui, ó. Ó, basicamente é isso, né? Deixa eu voltar aqui. Ele colocou o lugar, né? Ele baixou o lugar. Depois ele baixa o lacaio, que já faz esse efeito quando baixa. Aí ele vai usar o lugar, que dá um de dano e dá mais um de ataque. E beleza, ativa mais uma vez o frenese desse lacaio aqui. E é isso, fecha o lugar. Só dá pra usar uma vez por turno, pelo que eu entendi. E é isso, né? Interessante. Tô curiosa já pra saber como serão os outros. E agora tem o Príncipe Renatal, que vocês já podem resgatar, né? Eu atualizei já meu jogo aqui e já tá no jogo. E a gente já comenta sobre essa lendária aqui, né? O Príncipe Renatal, o tamanho do seu deck e da sua vida inicial é 40. 40. Ou seja, você pode botar 40 cartas no deck, pelo que eu entendi. E todo mundo já pode fazer isso a partir de hoje. Olha que bom. Pra quem sempre reclamou aí que Hearthstone era muito limitado pelas 30 cartas, né? E é que fala, né? Que já tá na pré-venda o castelo. Tem dois tipos de pré-venda, né? Um vem duas lendárias, 60 pacotes, mais verso de carta. A outra vem skin, 80 pacotes, 5 douradas, mais 10 de mercenários, fundo de verso. E também duas lendárias douradas. Bom demais. E é isso, né, gente? O que vocês acharam de tudo isso? Achei tudo muito interessante. Ah, eu não comentei das cartas, né? Porque tiveram algumas cartas já reveladas, né? Deixa eu voltar aqui. Temos o Murlock Holmes. É que assim, pelo que eu vi, né? Não dá pra entender muito bem porque a gente ainda não entende como que isso vai funcionar no board. Ou eu que não sei ler porque ler é difícil. E aí vocês comentem aí se vocês entenderam e interpretaram bem essas cartas, né? Grito de guerra. Um 3-manas, 3-4-murlock neutro, né? Desvende três pistas sobre os cards do oponente pra receber cópias deles. Então assim, tipo, eu não sei como que vai acontecer isso dentro do jogo. Eu até procurei no Twitter rapidamente pra ver se eu achava alguma informação. Mas não encontrei. Provavelmente ainda essa semana eu traga. Porque logo os desenvolvedores são super ativos no Twitter, né? Então eles provavelmente vão falar como que isso vai funcionar. Aí tem a Naga de Xamã, baronesa Vash. Se este for, ó, se este for se transformar num lacaio, em vez disso, evoque esse lacaio. Eu achei essa tradução muito estranha. Eu não sei, eu não entendi direito. E tudo sei se isso é bom ou não. Mas pelo que eu entendi, a Blizzard tá puxando bastante Xamã pra ser um Evolve Xamã aí de novo, né? E a Lendária de Guerreiro, seis manas, três sete, dizimadora Olga. Eita, é a Olga! Eita, será? É, grito de guerra, recebe mais um, mais um, para cada lacaio ferido. Então ataque todos os inimigos. Meu Deus! Interessante, né? A gente percebeu por aquele animação e pelo lugar do guerreiro, né? Que a Blizzard tá querendo fazer esse negócio do Enrage de Warrior de novo. Vamos ver, né? Porque quando o Enrage de Warrior tava no meta, era um deck que tava realmente imparável, né? E se eu não me engano, tinha mais uma carta aqui que eu vi... Cadê ela? Aqui. Essa daqui que é de Xamã, né? Três manas de natureza transformam os lacaios inimigos em lacaios que custam um a menos e lacaios aliados em lacaios que custam um a mais. É interessante essa carta, né? Porque ela acaba counterando alguns decks. Por exemplo, alguns de último suspiro, né? Pra você precisar morrer pra ressuscitar eles. Por exemplo, que é o caso do próprio sacerdote mesmo, né? Que tem as mecânicas de reviver os últimos suspiros. Até o Porco Priste, essas coisas aí. Até o Naga, na verdade, né? Porque se tá com um borde bufado, depois transforma. Paladino de Meca, que tá aquele monte de escudo divino. Se eu usar isso daí, transforma. Pode dar ruim? Pode dar ruim. Mas, né? Enfim. E é isso, gente. Queria falar que pra essa expansão eu vou fazer review de todas as cartas no final do dia, né? Como eu faço sempre. Só que aí a revisão final, análise final das cartas, eu pretendo trazer uma série de especialistas aqui, né? Ou seja, pessoas especializadas em determinadas classes pra analisar aquela classe. Então, ao final, quando tivermos todas as classes reveladas, a gente vai... Eu vou trazer um especialista de cada classe pra poder comentar carta por carta sobre essas cartas. Sobre essas classes. Me enrolei, mas é isso aí. Vocês entenderam? Gostaram da ideia? Deixem seu feedback aqui nos comentários. E é isso. Espero vocês nos próximos dias para muitas mais revelações. Um beijinho. Tchau.